Roberto Palacios, Arnaldo e não estava impedido, me parecia que o bandeira marcou. Claro, o bandeira marcou errado, no momento do passe o Palacios estava em condições. Quando a bola chegou é que ele estava livre. O bandeirinha do Japão que atua do outro lado não entende nada. É o senhor Hiroshima Yoshikazu. O atrão espanhol José Garcia Aranda. Bebeto, na dividida perdeu a bola. Vai Paulo Souza com ela dominada, enfia lá no meio, Gonçalves acabou se atrapalhando. Paulo Souza, Miller, buscou o canto, tida. Caiu lá com aquele 1,96m, fez a ponte de ponta de dedo, colocou pela linha de fundo. Bebeto sentindo, hein? Caído ali na metade do campo, o atro vai conversar com o camisa 7 do Cruzeiro. Bem veja. Foi uma entrada dura e o Bebeto sentiu. Fica fora, fica com 10 o Cruzeiro temporariamente. Vai receber atendimento médico, Bebeto. O jogo recomeça com a cobrança do escanteio, depois da ótima defesa do Dida. Bateu o Chapuissac. Vitor, tirou no toque de cabeça. Completou ele, Velton, metendo pela linha lateral. Quem tem globo, tem tudo. Coca-Cola, respire futebol, coma futebol, beba Coca-Cola. Ainda sentindo bastante o tornozelo direito, vai voltar o Bebeto. Oliveira, antes do Bebeto se apresentar ao Cruzeiro, ele ficou dois meses sem jogar, se recuperando de uma contusão na coxa direita. Era um problema muscular. Agora ele sentiu uma pancada no tornozelo direito. Está voltando a campo, manca um pouco e vai ficar em observação. Ele, Velton, recebe na lateral esquerda. Limpou para fazer a distribuição. A sobra é do Donizete. Correu atrás dela, deixou quicar, tentou matar para pôr no chão. Vai assim, John. Colocou pela linha de lado. Permanece o Cruzeiro no campo de ataque. 0 a 0. Está demorando para sair esse gol. Olha o Bebeto. Pancada foi muito forte. Sei não, hein? Faz uma cara feia lá o Camisa 7. Vamos torcer para que ele tenha forças para continuar na partida. Aí está o Bebeto. Jogador de 33 anos. Vai para o ataque a equipe do Borussia. Erlich. O cruzamento é bom, hein? Passou pelo Chapuissat. Vitor tirou parcialmente. Reaproveita o Camisa 17. Eirich. No cruzamento. Dois fecharam. Mas ela não marcou, não. Marcou? Melary Herlich. Arnaldo César Coelho. No momento do passe, tinha o centroavante em posição de impedimento. Teria que levantar a bandeira porque esse jogador estava participando do lance. Errou a bandeira. Aí de cabelo, os prancos, o Nérgio Scala. Técnico italiano de 50 anos da equipe do Borussia. E o Miller sempre o alvo das câmeras da televisão japonesa. O Marcelo, o Oliveira Marcelo, estava no aquecimento na equipe do Cruzeiro. Mas agora há pouco o Bebeto fez um sinal para o banco dizendo que tem condições de continuar. E o Miller, eu falava, tem mais de 270 partidas na história da Liga Alemã. Júlio César e Feiercindia. Feiercindia, como já destacou o Guilherme Mendes. Tem a difícil missão de substituir esta noite o Matthias Samer. É um dos ídolos da equipe alemã. Solta a marcada contra o Borussia. Não marcou, não. Só o lateral. Põe a bola no chão, o time do Cruzeiro. Clayson recebe ali dentro do grande círculo. Elivelton vai passando para ficar na boa. Já no campo de ataque, pelo lado esquerdo. Prende o Elivelton, olha lá para o meio. Todo mundo marcado. Por isso ele atrasa. Sai de novo do campo de defesa para o campo de ataque à equipe do Cruzeiro. João Carlos. Olhou, manda a bola pelo alto. Procurando pelo Dorisete. Subiu, Júlio César para o corte. Vai a Singer lá pelo lado direito. Pelo lado esquerdo, claro. Entregando a bola para... Weinrich. Chapuisat. Boa passagem pelo Fabinho. Fez a ligação com o Paulo Souza. Por baixo, Clayson. Fez o corte. Retoma o Borussia. Point. Aparece bem o Alá. Dali o cruzamento. Miller deixou a bola passar. Abriu as pernas na deixadinha para o Ehrlich. Mas ele meteu para fora. Aplaudi lá o Ehrlich. A grande jogada do Andreas Miller. Numa demonstração de que realmente é um craque. Casa grande. É, é um grande jogador. Agora a partida o ritmo caiu muito. As equipes estão fazendo muitas faltas. Querendo evitar o contra-ataque. E isso está fazendo com que a bola role muito pouco. Só por curiosidade, o Borussia é praticamente uma filial da Juventus. Porque em campo tem o Reuter, o Júlio César, o Paulo Souza e o Müller. E não está jogando o Kohler, um defensor que também veio da Juventus. Então todos esses jogadores passaram pela Juventus. Bebeto. Mais uma vez pedindo falta Bebeto. O Atra acompanhava a jogada em cima. Convicto mandou seguir. É a vez do Borussia. Zero a zero. Paulo Souza. Antecipação de Vitor para o corte. Clayson. Foi para o carrinho. A sobra é do Freund. Com ele ele velta. Então insiste o Freund e ele velta também. E faz o corte colocando pela linha de lado o lateral brasileiro. Aí está o ele velta que joga com a número seis. O Ala Freude cobra o arremesso lateral. E a entrada por trás do Fabinho. Falta já cobrada. Chapuíça. Mais uma vez o jogo parado. Agora foi a falta do João Carlos que marcou lá o senhor José Garcia Aranda. O Oliveira agora pautoso. Jogo disputado. Nervoso. Não poderia ser de outra forma Arnaldo César Coelho. É, mas o time do Cruzeiro está entrando no jogo do Borussia. Dando carrinhos demais. Coisas que não é hábito do futebol brasileiro. E sim no futebol alemão que explora bastante. Apesar da boa qualidade do gramado. A bola corre. O jogo não é de boa qualidade por causa do número exagerado de faltas. Oito faltas fez o Cruzeiro. Oito o Borussia. Dezesseis no total são os números do jogo. Bond e Miller próximos da bola. A barreira fica em cima da linha frontal da grande área. É um momento de perigo para o Cruzeiro. Bateu Miller. Bateu com muita força. Jogou longe. Longe para a sorte do vida. Quem tem globo tem tudo. Investimentos Itaú. 100% para você. Do cinco chutes a gol do Borussia. Três foram do Andreas Miller. Borussia que tem a pós-tebola. E chega novamente com perigo. Chapu está bem por baixo. Ricardinho cortando. Vai reaproveitar lá do outro lado. Heinrich deixou sair. E o arremesso já foi cobrado. Os alemães reclamam. O outro não marcou nada. A bola é do Cruzeiro. Grande lance do Palacios. Tonizete. Nas costas da zaga para Clayson que chega na boa. Tonizete espera pelo cruzamento. Ele cruza aberto. Tira o Heinrich. E completa a sorte. Meteu a cabeça João Carlos. Recolocou o Cruzeiro no campo de ataque. Fabinho. Na briga com o Suíço. Chapu e Sato. Quando passamos de 30 minutos. João Carlos. O passe muito longo. Muito na frente. Close. Sebe ali sem nenhum problema. Quem tem globo tem tudo. Raider não dê férias para o sucesso. Bebeto ainda sente um pouco. Mas pelo jeito vai dar para continuar. Deve receber um atendimento mais cuidadoso no intervalo, no vestiário. E o Borussia toca a bola. Chapu e Sato. Marcado pelo João Carlos. Ehrlich espera pelo cruzamento lá dentro da grande área. João Carlos não deixa. A bola sai. Por último o toque do alemão. Reclama lá o Miller. Mas Vitor vai para a reposição. Aí Ehrlich. E Fabinho. Miller. Incansável. E o Fabinho põe a bola para fora outra vez. Caceta e Planeta Urgente. Hoje na Terça Nobre. Aí o capitão Clayson. Clayson. Não conseguiu tomar. Bola nas costas do Elivelto. Freud do fundo. Cruzamento. Estava lá marcando presença Gonçalves para tirar para afastar o perigo. E na tentativa do Clayson de sair rápido para o campo de ataque. Chegou Souza. E acabou com a festa. De novo a bola saiu. Fica esperando pelo parte Clayson. Gonçalves prende lá atrás. Distribui de pé esquerdo. Corte foi feito na metade do campo. Freud. Cabeça na bola. Também de cabeça. Elivelton. Fabinho põe no chão. Lá pelo meio esperava o Donizete. Só que a bola não chegou. Ricardinho. Faz abertura para ligar com Clayson. Ele devolve. Bate para trás Ricardinho. Quem domina é ele, Elivelton. Fabinho vai com ele. E o Vitor livre lá pelo lado direito. Preferiu pelo meio. E não deu certo a jogada da equipe mineira. Timando Borussia. Miller. João Carlos. Jogadores alemães reclamam outra vez com o arto espanhol José Aranda. Bebeto puxando o contra-ataque brasileiro. Clayson. Gonçalves passou em alta velocidade. O Clayson preferiu inverter. Preferiu trabalhar pelo lado direito com o Vitor. Palacios. Era a melhor opção. Cruzeiro tem Clayson pelo meio. Lá dentro do grande círculo. Ele apenas escura para Fabinho armar o jogo. Bebeto se posicionou pela meia esquerda. Fez o pivô. Deixou com o Clayson que vinha de trás. O Clayson devolve. E sai a finta Bebeto. Fica ali na rachada com o camisa sete. Reuter perde a bola. Mas Ricardinho aparece bem lá pelo meio. Cresce de novo. Outra vez para cima dos alemães da equipe do Cruzeiro. Ricardinho. Adiantou muito. Fai assim retirou. E o Mato pegou lá uma falta. Quem tem globo tem tudo. Kaiser. Grande pedida. Grande cerveja. Bastante tenso o técnico Nelson Batista. O Nelsinho de 47 anos. Chapu e Sate. Mais uma vez a carga por trás do zagueiro central João Carlos. Agora está marcando José Aranda. Catarina entre o amor e o poder minissérie em quatro capítulos. Estreia hoje dez e meia da noite. Vai bater a falta o Borussia. Melhor. Apenas ergueu. Chapu e Sate. O cruzamento é bom. Olha a Sante. E o gol. O gol. É do Borussia. E a festa dos alemães no gramado do estádio nacional de Tóquio. O grande ídolo do time. O grande ídolo do time. O camisa oito Zorc escalado na última hora pelo técnico Neve. Escala. Tiro zero do placar. Continuam comemorando os alemães. O cruzeiro prepara nova saída. Está aberto o placar em Tóquio. Guilherme Mendes. Aí está. Livre, livre. Zorc para a batida. Vencendo o goleiro Dida. A defesa do cruzeiro ficou se lamentando porque quando o Borussia arrancou pela esquerda o João Carlos escorregou dentro da grande área e não conseguiu sair na marcação. Veio o cruzamento. O Zorc sozinho dominou. Parou batendo o canto do Dida. Saiu o Borussia em vantagem. Gol marcado aos 35 minutos do primeiro tempo. Você está vendo aí outra vez. Por outro ângulo. Tem muita bola para rolar ainda. E o cruzeiro é um time bastante valente. Bastante forte. E vai buscar essa reação. Ali mais aliviado você viu o técnico Neve Scala. Se defendendo do frio com uma capa muito bonita. Mãos nos bolsos. Estamos passando dos 35. 1 para o Borussia. 0 para o Cruzeiro. Zorc que é australiano naturalizado alemão. Ele é. Cortou o Fabinho mas parou no Ricardinho. Palacios manda a bola para frente. Tonizete recebe ali pela metade do campo. Outra vez Fabinho. Vitor. Vai para o apoio lá pelo lado direito. Marcada a distância. Pelo Heinrich. Tentou a ligação com o Donizete. Não deu certo. Mas o Ricardinho reaproveita pela equipe do Cruzeiro. Fabinho. Bebeto. Cleisson. Marco Bandeira. Impedimento. Não sei não. É um lance para a gente ver outra vez. E ouviu o Arnaldo Cesar Coelho. Sai ali sinalizando o Cleisson. E a repetição do lance do gol. Cruzamento do Chapu e Sat. A bola passa pelo Erlich. Quem domina é o Zorc. E bate de canhota na saída do Dida que realmente não podia fazer nada. E a jogada começou com ele. Andreas Beller. Que você vê aí abrindo os braços.